Olá, meu nome é Alas Pnello e eu vou apresentar sobre o modelo de sete temporadas em cascata para previsão da velocidade do vento. O projeto surge da observação de que a energia renovável vem crescendo muito no Brasil, em especial a energia eólica no Nordeste. Entretanto, esse tipo de geração baseia-se em uma fonte de energia que não é controlável, no caso a velocidade do vento. Por isso, o planejamento da operação não consegue saber o quanto de energia será gerada em cada momento, dificultando o planejamento. Alguns trabalhos já foram propostos com essa temática, alguns focando no planejamento, outros focando na previsão. No meu caso, eu foquei na previsão e tive o diferencial de utilizar modelos que não eram utilizados anteriormente e a abordagem em cascata, que será mostrada a seguir. O software R foi utilizado para fazer todos os cálculos e simulações. O banco de dados utilizado tem base em uma estação salarimétrica localizada no Nordeste. contemple o período de um ano com separação de 10 minutos entre os dados no formato de uma série temporal. Os dados foram divididos em 360 dias de dados de treinamento e 5 dias de dados de teste. O perfil diário observado foi obtido a partir da média a cada horário dos valores de velocidade do vento e observa-se um perfil no qual às 6 horas da manhã ocorre um valor mínimo e às 9 horas ocorre um valor máximo, diminuindo ao longo do restante do dia. E esse padrão se repete, com certa variação, ao longo dos dias, observando-se assim a relação horária da velocidade do vento. Essa relação foi utilizada para elaborar a abordagem em cascata, no qual a série foi separada em 144 séries temporais, uma para cada horário. Foi feita a modelagem e previsão independente de cada uma dessas séries. Em seguida, o reagrupamento no formato da série original e, por fim, a análise gráfica-matemática dos resultados. Os modelos utilizados foram o ARIMA, autorregressivo integrado de médias móveis, no qual a parte autorregressiva diz respeito a valores anteriores de medição utilizados para previsão de valores seguintes. A parte de médias móveis utiliza os erros anteriores para previsão de valores seguintes e é feita a integração entre eles, no formato do modelo ARIMA PDQ, no qual P é a quantidade de valores autorregressivos, o Q é a quantidade de médias móveis e o D é o nível de integração. E os coeficientes para cada um desses valores foram obtidos a partir do método de máxima verossimilhança. Já o SARIMA, ele é uma evolução do ARIMA, no qual utiliza-se modificadores sazonais e o modelo fica no formato PDQ maiúsculo, PDQ minúsculo M, onde o PDQ minúsculo é o mesmo do ARIMA, o PDQ maiúsculo de respeito à parcela sazonal e o M é o período da sazonalidade. Já o PROFETE, ele utiliza a adição de parcelas de tendência periódicas e de erro, onde a tendência de respeitar para onde os dados estão indo, se eles crescem, decrescem ou se mantêm constantes ao longo do tempo, a parte periódica de respeito à sazonalidade e o erro faz o ajuste fino. Existe ainda uma parcela referente a feriados, porém, como se trata de um fenômeno da natureza, ela é dispensável. Aqui temos os resultados gráficos obtidos, no qual se observa que todos eles conseguiram seguir o perfil diário da velocidade do vento e observa-se aquele perfil mostrado anteriormente. O modelo PROFETE, aparentemente, teve vários resultados, pois os vales maiores ele consegue seguir com maior exatidão. E aqui temos os resultados matemáticos. Foram utilizados seis modelos para comparar os modelos. O modelo PROFETE, ele teve os melhores resultados em quase todos os critérios, resultados, exceto o MAPE, no qual o PROFETE em cascata obteve os maiores resultados, e o modelo SARIMA obteve os piores resultados. Entretanto, todos eles tiveram resultados satisfatórios, visto que o fenômeno da natureza é um... visto que se trata de fenômeno da natureza e é muito difícil de prevê-lo, certo? Foram ainda utilizados os testes de Friedman, Bergman e Rommel para atestar a diferenciação entre os modelos. Portanto, o objetivo do trabalho foi alcançado, na medida em que os resultados foram satisfatórios e o procedimento é consistente. Entretanto, o melhor modelo para cada banco de dados pode ser diferente. Por isso, o método deve ser aplicado para cada um dos bancos de dados, de modo a escolher qual é o melhor deles e, em causa desse melhor modelo, ter um melhor planejamento. E é isso. Obrigado ao CNPq pelo apoio financeiro e muito obrigado a todos.